Vestir esse uniforme era o sonho dessa mulher, que agora exibe com orgulho a farda que vai usar pelos próximos anos. Sandra sempre esperou por esta oportunidade de ajudar a salvar vidas. No primeiro dia de trabalho, se mostrava nitidamente ansiosa, um pouco perdida entre os novos colegas, que ficaram orgulhosos quando souberam que ela se transformou na primeira motorista socorrista do SAMU de Goiás. Acabei de chegar aqui na base e recebi essa notícia, que ela seja bem-vinda à nossa equipe. Temos 13 anos de SAMU, a primeira condutora mulher rodando com a gente, e que seja uma experiência boa para todo mundo. Fiquei surpresa, já aqui no SAMU desde o início, nunca tivemos uma condutora, e agora estamos todos na expectativa. Ah, mas essa foi uma longa espera até assumir o controle de uma ambulância. Sandra passou no concurso em 2006, e só no ano passado foi chamada para tomar posse. Porém, estava lotada na Secretaria de Saúde. Não era o que queria. Durante esse período, ela não desistiu, e se preparou bastante até ser chamada para a nova função. E o maior incentivador é esse cara aí, ó, o maridão Antônio, que também é motorista do SAMU. Agora os dois vão trabalhar juntos no mesmo lugar. A princípio, quando ela chegou com essa ideia que houve a possibilidade de fazer o concurso ser aprovada, eu até que achei meio estranho. Mas, pela determinação que ela tem, a força de vontade de trabalhar e empenhar bem todas as funções que são agregadas a ela, eu, com certeza, fico fácil apoiar, fácil estar do lado. Nesse primeiro dia de serviço, ele já te passou alguma dica, como que é o dia a dia? Sim, várias dicas. Está sempre me incentivando, está me apoiando, tanto ele como toda a minha família, os meus filhos. E, assim, o desejo de vir para o SAMU hoje está sendo realizado. Nós estamos aqui, tem quase três horas, Wilson. Felizmente, nenhuma ocorrência até agora. Mas vamos simular uma ocorrência para ver como a Sandra vai se sair no primeiro dia de trabalho? Sem problema. Vamos fazer a simulação que vai chegar muito perto da realidade nossa, dos atendimentos de real que a gente atende. É o que ela vai sentir na pele. É o que ela vai sentir na pele do dia a dia nosso aqui dentro do SAMU. E a Sandra não está sabendo de nada, não. Ela está ali aguardando, está ansiosa por esse momento. E a gente vai dar esse gostinho para ela. E aqui nesse local, na base do SAMU, que o pessoal fica aguardando o chamado, né? Uma ocorrência. Eu estou notando que você está bastante nervosa. Sim, estou um pouco nervosa. Está ansiosa também. Agora, tocou. O pessoal tem um minuto para poder entrar dentro da ambulância e fazer todo o procedimento. É uma ocorrência que eles acabam de receber. O marido da Sandra está dando uma orientação ali. Já vai junto também, né? Com ela. Todo mundo posicionado aqui atrás. O pessoal também já está todo posicionado. E a gente vai acompanhar, então, um dia de trabalho da Sandra. Pelo rádio, recebemos as informações sobre o endereço onde iria acontecer o atendimento. Uma pessoa teria fraturado uma das pernas num acidente. Na ambulância, toda a equipe sabia da simulação. Somente Sandra que não. Por enquanto, tudo tranquilo, né, Sandra? Tudo tranquilo. Como é que está a adrenalina nesse momento? Um pouco alta. Mas somente mostra a força da mulher, a força, a boa vontade, a determinação. Que já de alguns anos as mulheres têm vindo, mostrando, né, para a sociedade o quanto a importância da mulher em todas as profissões. O trabalho dela é fundamental em todo o trabalho dela. Sim, durante todo o tempo. A equipe tem que se sentir segura durante o translado, até a chegada no paciente. Quando a gente chega no local, a gente desce de encontro a vítima, ela faz o isolamento de cena e depois vem dar o apoio no suporte ao atendimento do paciente. Existem vários obstáculos ao longo do percurso. Ah, com certeza. O trânsito, né, é muito violento hoje em dia. É a educação do trânsito que muitas pessoas não têm, né, não abrem o sinal para que a ambulância possa passar. Existem muitas dificuldades, né, no trabalho. Mas, assim, é muito gratificante quando a gente chega e consegue fazer um atendimento digno para a vítima. Olha, nós estamos aqui na rua, onde a ambulância foi chamada. É um procedimento normal. A Sandra parou a viatura e agora vai comunicar a base porque a gente não está encontrando, né, o local exato do acidente, né? COS, USB1, estamos no local do endereço indicado, mas não estamos encontrando a vítima. Dostivo, USB1, dostivo. Dona Sandra, parabéns. Foi só uma simulação. Seja bem-vinda ao Sambu Macrorregião. Foi tudo uma simulação para saber como você iria sair, né, Sandra, no trânsito aqui de Goiânia no primeiro dia. Foi, assim, um pouco de ansiedade, né, um pouco de nervosismo, mas acredito eu que me saí muito bem. Uma amigusa, uma amigusa. Apoio É uma amigusa. Não é uma amigus. Apoio Mas, COP 1517 no primeiro dia. Obrigado.